I wanna see some naked dudes, that's why I built this pool I can only do this pool, that will make everything happen I don't know You can only be one, you are one You can't do everything, but you can still do something You can't do anything, and because you can't do everything You will never be able to do anything So, just do anything you can do Aos poucos, independente da situação, sabe Seja bom Em qualquer coisa que você puder fazer Está faltando alguma coisa sua, força de vontade agora Às vezes é a hora de você pausar esse vídeo Eu te espero daqui a pouco Você voltar nessa gameplay, vai lá e faz esse rolê que você precisar Esse aí é o Gets Está aí com interrogação, mas é ele Vamos lá, bom, agora O que você tem aqui, véi? O que a gente tem aqui? Bom, eu vim esperando Que, sabe, toda essa comoção e tudo mais Apenas pra encontrar a porta No centro do castelo, o Jajar Onde os intrusos estão, tipo, correndo Selvagemmente, bom Parece que o líder desse time De outros mundos Não são muito bons aí, né, não tiveram muito poder Quem é você? Cadê a minha mãe? E, tipo, você fez alguma coisa com ela? Fez? Mãe, você está falando? Bom, eu acho que você é a filha da presidente, né O meu nome é Getsis Eu estou aqui representando o Team Plasma E também eu Eu sumonei, fui sumonado de outro mundo E parece que Assim como os outros líderes Que você já derrotou Não tem por que se preocupar Eu vou, tipo, encontrar a presidente Aqui agora à frente E, tipo, mas é isso aí Ela está dormindo e sonhando e tudo mais Mãe? Bom, parece que ela está meio que aprisionada Assim, né, não está Numa situação muito boa, não Está meio que como refém Cara, eu comprei essa blusa aqui Da igreja, casa E ela é muito abertona, né, velho? Ela é muito moderna Mesmo pra mim Tio Sam, você não é moderno, não? Não, eu tenho cabelo branco Eu tenho uns pierce por aí e tal Mas eu não tenho uma tattoo, né Sei lá E essa blusa só está dando pra vestir Porque eu emagreci 17 quilos Ela é meio tora, sabe É meio, tipo, Lucas Lucas Assim, estou nessa vibe Bom, não tão rápido Por favor, sai do meu caminho Infelizmente, eu não posso deixar você passar deste ponto Como você está vendo, tipo, é... Bom, passando aqui tem algumas razões que, sabe Pra eu estar aqui nesse mundo E agora, eu acredito que finalmente tive a resposta É o meu propósito de viajar entre os mundos É de libertar todos os pokémons dessas pessoas idiotas E, ao mesmo tempo, consolidar o meu poder em todos esses mundos, sabe Pra mim mesmo É a ordem pra ativar esse ideal lindo meu Eu preciso, tipo, pra fazer algumas coisas que vão... Vão causar alguns conflitos, né Vão causar um pouco de dor e tudo mais Mas é isso aí Eu sou esse homem, entendeu O líder do Team Rockets Cara, um homem com, sabe, puro... Pure evil, cara É meio pesado isso Tipo, eu não sei Mas é... Não é puro ódio Pura maldade Pure evil, acho que pode ser pura maldade Se eu puder fazer alguma coisa bom pra ele Eu vou fazer e... Bom, assim como o rei, né Que eu sou Porque ele é meio que um rei mesmo Lá no Black & White É, eu vou estar... Ele é tipo o pai do N, viu, gente Não é o pai... É e não é, né Sei lá É o cara que criou o N, assim, vamos dizer Cuidou do herói, né Do nosso mundo lá em Black & White Eu vou... Vai ser possível deixar vocês Tipo assim Reinar supremamente Em cima de todas as existências Eu como rei, né Eu vou achar... Eu achei esses humanos E eles tiveram, tipo... Ambições muito previsíveis E foram fáceis de serem controladas Com esse coração fraco De humanos fracos Se você não for... Se você for ficar no meu caminho Especialmente Eu vou ter que... Cara, eu vou ter que... Não vou deixar isso acontecer Vou ter que estabilizar Toda essa treta Que tá acontecendo aqui Como o rei que eu sou Bom, se você insiste Em interferir nos meus planos Bom, então beleza Eu vou ter que tirar Todos os obstáculos Pra que a minha ambição Não seja removida Isso aí Arrumamos uma treta Com o rei Nem tivemos que passar Por vários quebra-cabeças O Getsis foi mais direto Eu curti isso aí Então vamos que vamos Cofagrigos Tipo, você tá aqui ainda Entre nós Cara, o Cofagrigos é... Ele não levita não Levita No coração de vocês Ele tá levitando Eu sei que ele tá levitando Que ele não tá no chão Mas ele toma Earthquake Eu não lembro Eu prefiro da Earthquake Caramba A gente bate primeiros Que o Cofagrigos, cara Ele é muito lento então Meu Deus Socorro Ele é extremamente lento Ok, ficamos queimados Nosso ataque vai baixar mais ainda Agora a gente vai arrancar Menos ainda do que a gente arrancou E o que a gente pode fazer É continuar da Earthquake Porque a gente tá arrancando Muito dano dele Ele não tá arrancando Muita coisa da gente Então a gente vai ficar Aqui na paciência A não ser agora Vamos ver esse Shadow Ball aí Shadow Ball arrancou bem De certa forma Mas a gente tá pronto Pra usar um Full Restore Daqui a pouco Ele recuou com o Cofagrigos Não pode entrar alguém que voa Por favor Hydreigon Dark e Dragão Mas ele tem Levitate Tá Então vamos de Full Restore Esse turno Ele provavelmente mandou esse bicho Porque esse bicho tem alguma coisa Que bate na Tipple, né A minha ideia aí Pensando nisso aí Acho que é isso Ele mandou porque ele deve ter Algum Super Efetivo Surf E ele tem mesmo, cara E surfa O Dragão do Bicho surfa Tá bom Vamos trocar Vamos tentar ganhar uma troca aí Nesse Que ele continue com Que ele continue com o Surf Eu acho que o Divonei vai segurar bem Mais ou menos bem, né Podia ter sido melhor aí Divonei Mas tudo bem E ele ainda bate primeiro que a gente Ou seja Péssimo Tomou o Crítico A gente morreu Mas sem Crítico hoje Parece Vamos lá Vamos lá Jice Beam Arrancou bem Só que não o suficiente Como a gente estava no meio daquela troca A gente vai ter que ir de Max Potion Coisa que a gente não tem A gente tem Full Restore Vamos usar desde agora então Ele recua E temos um B Sharp Tá Então ele está jogando na gente Com as fraquezas, né Está vindo fraqueza, fraqueza, fraqueza Beleza Então vamos fazer assim Vamos dançar na dança dele aí Vamos de safadona Vamos ganhar uma troca aqui também Alguém vai tomar dano no nosso lugar Ficou a batalha meio VGC aqui essa, hein O Gets O Gets é Ele é adepto das trocas aí Então vamos fazendo Ai, ai, galera Amanhã provavelmente eu vou rapar o cabelo, velho Vou raspar o cabelo Por conta de Uma promessa que eu estou fazendo aí De 52 dias Uma pseudo campanha da igreja Cortei algumas coisas já Tem que fazer um jejum de entretenimento Um jejum de alimentação E um jejum de vaidade Aí na hora do jejum da vaidade, galera Eu não sei o que fazer, sabe No jejum da vaidade Eu acho que o jejum da vaidade Sobrou o cabelo mesmo, velho Tem que rapar o cabelo É a única coisa que eu tenho Eu acho que eu gasto mais tempo assim Com vaidade O resto eu não importo muito, não Vai ser meio louco, né Isso aí de raspar o cabelo Mas vai dar bom também Não tem problema não Bom, lá vem ele de bufalante Ele está vindo de bufalante Porque esse bicho provavelmente Dá muito dano na gente Mas a gente tem aqui a opção Sempre de dar um lit life Será que é a play? A gente pode dar a play Só para ver o que está acontecendo Aqui nesse momento Mancou um pouquinho de dano Eu acho que ele deve ter Alguma coisa super efetiva aí Contra a safadona Ele veio, foi de earthquake mesmo Ok Eu paguei para ver Vocês falam que às vezes Eu dou umas trocas erradas, né Realmente aqui agora Eu paguei para ver E não precisava disso tudo Aqui a gente vai com a tipple Eu não sei se ela está atacando Primeiro que esse bufalante Mas se ela tiver A gente vai bater de super power E vai tentar arrancar um bom dano dele Mas ela não está batendo primeiro E ela não sobreviveu Então, lamentável Vamos ter que vir aqui Com o Rock Rock Vamos de Stone Edge Não pode errar É um momento meio dramático Ok Agora que a gente precisa muito acertar Não estava na hora De errar esse Stone Edge Dramático agora A gente está sem revive Não é possível que essa gameplay Vai ser eu contra o Gets Eu tenho que ter um pouquinho Mais de potencial que isso aí Não é possível Bom, o Bufalan parece ser um Pokémon Bem lento, né Então vamos lá Vamos tentar dar um Leaf Blade aqui Estabiado na frente Acho que dá conta de levar Esse finalzinho do Bufalan aí Tranquilo Para não ficar tão alto Assim o prejuízo Mas agora vamos ver De que ele sobe, né De que ele volta, o Gets Vai ter um Zecron Reshiram aí pela frente Tomara que seja um Zecron Se for um Reshiram Vai dar trabalho Ele voltou aí de Hydreigon Eu não mudei o Pokémon, galera Porque Porque eu acreditei Que a gente ia conseguir levar aqui Mesmo no Dark Pulse É super efetivo Mas a gente segura a onda Eu acho que a gente consegue levar Só que não, hein Postei bem errado Tá Agora foi meio dramático aqui Porque ele bate primeiro, né Cara, ele vai vir de Dark Pulse, né Bom, vamos de Divonei É, o Divonei segura o Hydreigon inteiro, né Cara, nos dois tipos Ele vai de Full Restore Tudo bem A gente acerta o Ice Beam Vai arrancar mais da metade Depois a gente finaliza Aí a gente tem que se resolver Com o Cofagrigos E depois com o Zecron Ou o Reshiram Não sei quem vai ser Mas não tá fácil Cara, esse Hydreigon me usando o Surf Tá tão bizarro Eu acho que não é natural Dele usar esse golpe Eu não sei porque ele tá fazendo Essa graça toda Né Pelo menos pra mim Não parece muito, não Cofagrigos Vamos lá Eu acho que aqui A gente dá pra acreditar Será? Nesse Ice Beam nosso Eu vou de Desling Gleam, cara Vamos de Fada aqui Que é mais confiável Ele veio de Willowisp Então a gente tá com Uma licença poética Aqui nesse momento Pra voltar de Full Restore Né Que a gente vai tomar Muito dano ali A gente meio que ganha um turno Vamos ver o que ele vai bater depois A Hedgehog já tomou dano demais Cara, se for o Zecron A gente não tem Pokémon Pra matar esse Zecron Ou esse Reshiram, não Sinceramente Não sei como vai ser, não Vamos de... Ice Beam E agora vamos conhecer Quem vem pela frente Zecron Ou Reshiram Se for Reshiram Zecron Tá Zecron é menos mal Vamos começar com o Ice Beam Aqui pra cima dele Vai que a gente consegue Ele vai atacar primeiro que a gente Né Não A gente conseguiu atacar primeiro Então ok Congela ele Vai, nunca pedi nada Só que não Obviamente ele vai matar a gente Mas a gente já ganhou Uma opção aqui de vitória Que é simplesmente Reviver o Divonei A gente chama a Hedgehog A gente revive o Divonei Com o revive E a gente volta Nocauteando o Zecron Se tudo der certo A gente tem um revive Né, imagino eu Temos revive Então a gente volta Com o Divonei Taticamente Parece que a gente Tá em dia aqui Vamos tomar um Dragon Claw Agora foi bem mais fraco O golpe Show E agora a gente volta De Divonei O Dilon foi Foi inutilizado Nessa partida Eu acho que deu certo Nossa, o Divonei Desviou do ataque Que mito Que lenda Só que agora ele vai dar Full Restore Com certeza Não deu Beleza Levamos o Zecron Então Palmas aí pro Divonei Foi o Pokémon da rodada Divou Divonei mandou bem demais Parabéns Foi louco Merecida E assupada Dilon 66 Beleza Derrotamos O Sr. Getz Tio Sam Você tá enfiando o dedo no nariz O tempo todo Não, meu piercing encosta O que? Eu criei o Team Plasma Com minhas próprias mãos Cara E foi absolutamente perfeito Eu sou a perfeição Eu sou o cara O cara perfeito Pra criar as regras Sabe Desse novo mundo Você perdeu Agora por favor Vaza A Lily foi sensacional Nessa resposta Você perdeu Por favor Dá licença Tipo Vaza daí Cara Isso não pode ser possível Eu não posso aceitar isso Ele foi pra cima dela? Caramba Ele bateu nela Ele agrediu ela? Ele agrediu a Lily? A minha crush? Minha Ha 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 Não, não, não Eu não entendo Eu não posso ser derrotado Eu não vou ser Eu, cara Eu não vou permitir isso Você Sou intruso Tão pequeno Cara O valor dessa A vida dessa garota Tem uma vida Tipo Acima dessas pokebolas Não é pra você jogar Suas pokebolas Nesse momento Então Você é um covarde Tio Sam Por favor Não escuta ele Cala sua boca O que que é isso? As suas pokebolas Estão tremendo? Bom Parece que elas estão tremendo De raiva Não importa, velho Joga essas pokebolas aí Que no mesmo instante Eu recuso Sou contra Bom Então você não está me escutando Então simplesmente você não entende Bom Então você não me deixou escolha Essa garota simplesmente Ela vai ter que Bom Se você está tão dedicado Em seus próprios desejos O Getsis Você? Bom Eu estava por aí É isso aí Já tem um tempo E tal O Chorus é de black and white Então só para avisar aí Ele é da mesma região Do Getsis Bom Senhorita Lili Parece que é bom ver você De novo Bom Em outro lugar Aqui desse laboratório Será que você Recorda de mim? Senhor Chorus? E você Tio Sam? A gente se encontrou de novo Bom A Senhorita Wiki Estava ali Tipo Falando algumas palavras Que você precisava De alguma ajuda E bom Eu peguei e vim aqui Sem querer ser muito rude Mas é isso aí Estou ajudando vocês aí Com o meu O meu acessório aqui Que me deixa invisível Que recentemente eu inventei Bom Parece que o Getsis Está causando algumas coisas Aqui Alguns problemas para vocês E Bom Apesar de ter aparecido o Getsis De um mundo diferente A gente sabe que Ah Sabe o que? Chorus Você também não é desse mundo? Ah Você Tipo Tem que ter uma razão Velho Para tipo Estar aqui atrapalhando os meus planos Ah Por favor Eu simplesmente despistei você Getsis E agora É Não tem razão nenhuma Para você continuar aqui O que que é isso? O meu corpo está tipo Sendo puxado Não Isso aí Sharingan ele Bom Parece que Foi um problema repetitivo Não vai ser um problema Que vai repetir novamente Viu? Parece que mesmo sendo um protótipo aqui Eu consigo Nessa Chorus Machine Número 1102 Trabalhar com ela Bom Obrigado por ter nos ajudado Senhor Chorus E Bom O que que você fez com aquele homem? Ah Simplesmente ajustei ele Na dimensão Chamada Canal Se você quiser Eu posso mandar ele de volta Para o mundo original dele Mas o Getsis é um homem Que o poder dele Tipo Sabe A ambição dele E tudo mais Não parece ser uma coisa Muito boa De deixar solta Eu só espero que Bom Eu só espero que esse gosto Da derrota Mantenha ele Fora aí Desses planos maléficos dele Sim Bom Parece que A gente tem que Transformar A Interparadise Voltar na sua forma original E Esses mundos Todos aí Juntos Aí Fazendo toda essa confusão Parece que não tá muito fácil Né Pra vocês Bom Tem um tremendo poder Tipo Sabe De mal Sabe No centro desse castelo A gente tem que remover Aquele homem Com aqueles desejos Todos loucos E tudo mais A Chorus Machine Deve ser capaz De voltar tudo isso aí Ao normal Você quer falar O chefe do Team Rockets Bom Se a gente puder fazer Alguma coisa sobre ele A gente pode fazer alguma coisa Para consertar isso Com certeza Miss Lily Você tipo Tem Tá muito afiada aí Senhorita Eu Quero estudar Esse castelo Mas Eu vou deixar Essas coisas Para vocês dois Ok Vamos lá Lily curou Os nossos pokémons Eu acho que a gente Tá pronto Para Para ir lá No Sr. Giovanni Então vamos que vamos Eu acho que agora Teremos quebra-cabeças Novas Porque se a gente Não teve agora Ou não A gente já cai aqui De cara Com o Giovanni Mãe Bom Eu fui informado Que tinha alguns intrusos Mas eu não esperava Que fossem crianças Como você Ah Giovanni Tá desde o Red Blue E Yellow Sempre apanhando de criança Criança de 10 anos Criança de 12 anos E você vai falar Que não esperava Que fossem crianças Bom Eu deixei esses outros Chefes aí Tudo mais Conforme vocês queriam Aí Blá 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 Mas você pegou Foi lá Derrotou todos eles Eu tô realmente Impressionado Que você chegou Até aqui Então você é o Team Rainbow Rockets Com certeza O objetivo Do Team Rockets É usar todos os pokémons E controlar o mundo Mas agora Bom Eu tenho um lance Maior aí Uma organização melhor A Team Rainbow Rocket E eu sou o Giovanni O líder dela Olha a mãe aí Caída no chão Senhorita Samina Mãe está bem? Mãe por favor responde Bom O presidente Parece que não vai acordar Por agora Sabe Por algum tempo Eu usei o poder Da outra bicha Daquela outra bicha Pra fazer ela dormir E quando ela acordar Na próxima vez Acho que ela vai ser Uma Uma serva Bem leal Sabe Ao meu A minha sabedoria O que? O que você fez Bom Team Rainbow Rockets Vai conquistar todos os mundos A gente vai construir Uma Um exército De outra biches E nessa ordem É tipo Pra esse Precioso sonho Ser realizado A gente precisa Dessa tecnologia Da Aether Foundation A tecnologia De outros mundos Cara Pra chegar em outros mundos Mas parece que Eu aprecio Essa habilidade Que você tem aí De ter chegado Tão longe Eu gosto Desses que mostram A sua força Mas Colocar essa força Tem que ser Em um bom uso Entendeu? Você quer colocar ela No meu Team Rainbow Rocket? Foi um convite? Eu quero Quero entrar no Team Rainbow Rocket Você Tá calmo demais Só pode ser Uma piada Como eu tô vendo Não Eu queria entrar No Rainbow Rocket Mas o jogo Não me aceita Ser mal Ele não me deixa Pro lado da maldade Bom Ter uma criança Desse jeito Na minha frente Cara Desse jeito Parece que é uma coisa Que nunca deveria acontecer Mas por alguma razão Isso me fez me sentir De uma forma nostálgica Se você insiste Tipo Querer destruir Todos os meus planos Eu vou fazer você sentir Um mundo de dor De uma forma nostálgica Provavelmente ele lembrou Da luta que ele teve Contra o Red Contra o Blue Tá aí o Sr. Giovanni Já começou mandando Um Dugtrio Ó O Dugtrio é mó da hora Vamos lá O Dugtrio contra a Tipple Ele normalmente usa Pokémons do tipo Terra O ginásio dele era Terra Vamos ver se aqui Ele vai manter Essa característica dele Já meteu um Sandstorm aí Show de bola E a gente matou o Dugtrio Viu? Não é por nada não Eu acho que levamos aí Oh Levamos fácil Enquanto isso A gente não vai tomando Dane do Sandstorm Porque a gente é Nidoking Ela é veneno E terra Cara Aqui nesse caso Eu acho que a gente Continua com Com Earthquake Acho que é o movimento Mais sábio aqui pra nós Ele tem Aquatail Tá de brincadeira Comigo né velho Que esses bichos de terra Tem esses golpes de água Aí o jogo Não colabora com a gente Também né Bom Como ele era venenoso né O Earthquake Dá super efetivo Então a player Era essa mesmo Vamos lá Nidoqueen Será que a Nidoqueen Também ataca mais rápido Que a gente A Nidoqueen É o mesmo esquema Então a gente pode Manter o Earthquake Ah velho Esses bichos surfam Cara Onde esses bichos Aprendeu a surfar Velho Como Mano Como que esses bichos Sobem numa prancha De surf e surf Não faz o menor sentido Isso que tá acontecendo Vamos de Hedrig Vai ser um bom Pokémon Aqui contra esses bichos De terra Vai ser mais ou menos Né na real Mas vamos de Leaf Blade Eu acho que vai dar Super efetivo E It's Not Very Effective Então vai ficar no No meio termo ali Como a gente Trisco nela A gente ficou envenenado Ah velho O bicho surfa O bicho tem golpe de fogo Aí tá na Disney Né Essa galera aí Curamos aí Do Poison Isso foi bom Tomamos do Poison De novo Eu só espero Que a gente seja O suficiente Pra gente não morrer Tomar todos esses danos O Flamethrower Agora a gente vai Tomar Sandstorm E agora a gente Vai tomar Poison Não resistimos ao Poison Cara Putz Era pra ter ficado vivo Aí hein Não era pra ter morrido Fácil assim não Vamos de É que todo mundo Ataca primeiro Que ele lá Será? Vamos de Rock Rock Tá na hora De bater primeiro Com esses bichos aí Chega de gracinha Acabou a graça Vamos de Trash Mentira Cara Putz Tá bom Então Agora eu fiquei Meio dramático Aqui com a situação Nossa atual Não esperava isso não Deveria ter vindo De Raichu Então Viu Deveria ter vindo De Raichu Galera Mas agora a gente Corrige Vamos Digilon Alguma hora Vai vir um Mewtwo Aí né A gente tem que Estar apto A derrotá-lo Mais um Cara Não leva Em dois hits Tá de brincadeira Que o Raichu Não leva Essa Nidoquim Em dois hits A gente vai Tomar um Earthquake Na volta E tamo morrendo Cara Não é possível Que não arrancou Metade da vida Agora arrancou Beleza Tá Eu não sei O que aconteceu Se foi só Variação de dano Ou se o Sandstorm Tem algum efeito Defensivo Eu acho que não tem Efeito defensivo Não o Sandstorm Vamos trocar Porque O Hyperior Cara A Safadona É muito inútil Né A Safadona É muito inútil Nessa play Vamos fazer A Hedwig Voltar pra partida Que vai ser bom A gente vai tentar Levar o Mewtwo No final lá Que eu acho Que vai ser O último Pokémon Dele No GX Da Hedwig Vamos de revive Tem que ser A Hedwig Mesmo Vamos de Dylon O Dylon aqui No caso Vai ser sacrificado A gente vai tomar Mais um Hedwig Com certeza A gente vai ser levado Em um Hit Não tem muito o que fazer E não O tamanho desse bicho Nesse bichinho aí Não tem muito o que fazer Agora aqui Como eu acho Que a gente não mata Ele em um Hit A gente vai começar A parcelar esse dano Tá A gente vai chegar Aqui primeiro Dar um Ice Beam Vai dar It's Not Vai Mas a gente consegue Pôr um pouco De dano Beleza Stone Edge Agora a Hedwig Leva E aí a gente vai ter Que ter uma conversa Série aqui A conversa vai ser Hedwig Contra Mewtwo O que que precisa acontecer A Hedwig Precisa sobreviver Ao ataque do Mewtwo E a Hedwig Precisa levar o Mewtwo Em um Z-move De primeira No Z-move Ghost É isso que tem que acontecer Lá vem o Mewtwo dele Pressure Nossa Ele vai mega evoluir Na minha frente Cara Nossa E foi pro tipo Lutador Tá Ah Não Velho Não tô acreditando Que deu flinch Velho Caramba A gente tá bem longe De conseguir De conseguir Essa façanha De derrotar O Sr. Giovanni Tô ficando chateado A gente tem apanhado Muito nessas gameplays Sobrevive aí Hedwig Cara Não tem o que fazer aqui Simplesmente não teve O que fazer Ele errou o ataque Isso aí sim Mas vamos ver Se dava pra levar Eu acho que a Hedwig Não leva o Mewtwo Em um hit não É querer muito Por mais que seja Super efetivo Seja um Z-move Vamos lá Never Ending Nightmare Se for vai ser muito épico Tá na hora Se tiver que ser Que seja agora Vai Essa coruja É foda demais Essa coruja É meu orgulho Hedwig Você é sensacional Que isso Show de bola Cara Foi uma luta Bem intensa 22 Mil ienes Bom Eu vejo que você Criou os seus pokémons Evoluiu os seus pokémons Com muito cuidado Tudo mais Talvez eu tenha sido tolo De lutar com uma criança Com todo esse meu poder Mas Vamos lá Eu vou sair então Da Interparadise E vou deixá-la nas suas mãos Mas se lembre O Team Rainbow Rockets Nunca Nunca fracassa Nunca se esqueça disso Parece que deu ruim Alguma coisa Mesmo assim Tá acontecendo Os terremotos Muito dark O Giovanni Tá com a cara Bem de Virou as costas Meio Jaspion Meio Power Rangers Eu sempre estive Um passo a frente Do meu tempo Cara Eu espero que a gente Se encontre de novo Ele vazou E aí Tava tendo os terremotos E tal O castelo Foi embora O Chorus Machine A Chorus Machine Foi ativada E bom A gente conseguiu Restaurar a mansão Para a forma dela Original Isso significa Que você conseguiu Você derrotou O Team Rocket Senhor Chorus Senhor Guzma Bom Parece que Foi há muito tempo Aí né E tudo mais Bom Um treinador Como você Cara Pode trazer os seus pokémons Com a alma deles E tudo mais Vai ser bem fácil Sempre Bom Derrotar o Team Rocket O chefe do Team Rocket Parece que foi uma coisa Que fez eles voltarem Para os seus próprios mundos Derrotar os chefes E tudo mais Bom Pra mim Eu decidi que O próximo tema Da minha pesquisa Bom Eu espero ver vocês Aí numa próxima coisa Ele vai pensar Qual vai ser o próximo tema Da pesquisa dele Bom O Sr. Chorus Ele parece ser um cientista Muito bom Então é isso aí Tá acordando já A Luzamine A Samina Onde eu estou Lily Tio Sam Madam Press Mãe O Guzman tem um crush Na Luzamine né É bem nítido assim Bom O tio Sam derrotou O Team Rocket Pra gente A equipe Rocket Ah ele fez isso Bom Parece que deve ter sido Terrivelmente perigoso Sabe Não Mas ele conseguiu Foi realmente incrível Bom tio Sam Parece que você salvou o dia Mais uma vez É nóis Bom Eu sou realmente grata Pra isso Por isso tudo Sr. Faba Uá Presidente Ah que bom Que você está salvo Tudo mais Eu me sinto um pouco Tonta Mas E você Faba Você não está machucado Ah sim Por favor Não precisa se preocupar Comigo Presidente Eu estou feliz Que você voltou Mãe O Mr. Faba Ah Mr. Não deixou ele falar Ela ia dedurar ele Parece que você Está bem confusa Com todo o caos Que aconteceu aqui Com o Team Rainbow Rockets Eu nunca faria uma coisa Para atrair essa fundação E invitar o Team Rainbow Rockets Sabe Tipo Para simplesmente Avançar na minha carreira Branch Faba Eu Me desculpa E ele vazou Parece que todo mundo Sacou ali O que tinha acontecido Se entregou ali Totalmente Bom galera Parece que a gente Finalizou o episódio Do Team Rainbow Rockets E eu não sei o que fazer No próximo Por favor Alguém dê uma luz Para o que a gente Tem que fazer agora Na história do jogo No próximo episódio Bom tio Sam Muito obrigado Pela sua assistência Tudo mais A minha mãe Está lá Na sala Na sala médica Lá Tudo mais Está sendo Recebendo todos os cuidados Sendo checada Por todas as formas E bom Sr. Faba Ah vamos lá Sr. Faba Volta aí Bom O que é que vocês estão Querendo aí Fazer esse negócio Bom Interne Faba A gente não tem o dia todo Interne? Cara como que você pode Me chamar desse título? Parece que o Faba Foi rebaixado Então dentro da Aether Foundation Eu não acho que Retornar para a sua Posição de Brain Chief Não vai demorar Muita coisa Mas Antes que eu me esqueça Bom Toma isso aqui Pegue isso 55 Big Nuggets Cara Big Nuggets É um negócio Que dá para vender Por muito dinheiro É uma pedrona De ouro É uma pepita Uma baita De uma pepita De ouro Eu acho que custa Uns 10 mil Cada um Mas a gente acabou De ganhar 550 mil De dinheiro Bom Imagino que O Team Rainbow Rockets Os planos E tal Que eles resolveram Fundar Parece que tudo isso Foi por água abaixo Bom Eles estavam ali Escondidos No quarto da presidente Agora eles são todos seus Sabe Esses Big Nuggets Que é um item de canto mesmo Do chefe da equipe Rockets Então estava lá na sala Ela pegou e me deu o dinheiro todo Que ela não quer dinheiro Beleza A gente aceita Que a gente usa muita poção Nessa gameplay Então a gente gasta muito dinheiro Ah senhora Wiki Por favor Vem aqui um pouquinho Bom Já vou Caminho Bom Vejo vocês depois Valeu A Interparadise Parece que voltou No seu trabalho Normal E tudo graças a você Tio Sam Eu estava preocupado Com minha mãe Estava tipo Sabe Aterrorizada Com esse pessoal Do Team Rockets Mas para ser honesta Bom Parece que a gente Viveu outra aventura Com você Tio Sam Foi muito divertido Eu sou realmente Realmente muito grata Bom Eu vou fazer agora Os meus próprios Desafios Os Island Challenge Desafios das Lilias E eu espero Que esteja tudo bem Com você Tio Sam E é isso aí Eu acho que agora Está na hora de eu ir Vejo você em breve E ela foi-se embora E a gente está ali Com uma Com uma lua Bem bonita Hoje Agora temos O Sr. Lucker Não É o Giovanni mesmo Ah Aquele rapaz Tem um Certo talento Agora Bom Em qual mundo novo Eu devo soltar Os meus poderes Sabe Os meus esquemas Diabólicos E ele foi embora Foi sugado Provavelmente Pela maquininha Do Chorus Temos aí Esse finalzinho Com essa CG Esse céu aí Cheio de estrelas Mas eu acho Que a gente Esse foi o fim Do episódio Rainbow Rockets Finalizamos Vamos lá Girocóptero aqui Para a gente Bom pessoal Espero que vocês tenham gostado De mais esse gameplay Muitíssimo obrigado Que vocês estejam passando Por um ótimo dia Fiquem com Deus E que vocês fiquem Em paz Cara Em todas as formas Sabe Saúde mental De vocês Esteja extremamente boa Que tudo esteja ótimo Tranquilo Tudo de bom para vocês Galera Fiquem com Deus Brofish dos Brothers E acredita Ela vai voltar Valeu demais Brofish Woo Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti